A Marcha das Margaridas também tem representantes de outros países, é o movimento de mulheres populares diversas que reúne Equador, Colômbia, Peru e Brasil. Ao meu lado, a Joana Isurieta, que veio do Equador. Joana, apesar da distância, os problemas das mulheres daqui é o mesmo das mulheres da América Latina, é isso? Muito obrigada. Eu também converso com a Silvia Cordeiro, que também é parceira desse movimento, e ela representa o Centro de Mulheres no Cabo de Pernambuco. Silvia, nesse momento é importante a união dos esforços? Enfim, eu acho que a grande importância da Marcha das Margaridas é colocar a luta das mulheres no plano regional. Estamos, então, nós mulheres nordestinas, nós mulheres do sul do país, nós mulheres do norte e do sudeste, estamos aqui reafirmando a luta dos direitos das mulheres. No Nordeste, amanhã, nós prosseguimos, dia 18 e 19, com o encontro sobre participação política das mulheres na América do Sul, juntamente com a Casa da Mulher do Nordeste, o movimento da mulher trabalhadora rural e as companheiras da Colômbia, Equador e Peru. Então, é uma grande alegria que recebem nossas companheiras e nós irmanamos na nossa luta por uma América Latina livre, da opressão e da exploração contra as mulheres e por todos os nossos direitos. Muito obrigada pela sua participação e você pode continuar acompanhando a Marcha das Margaridas pelos canais NET, Sky, Oi TV em Bratel ou também pela internet no nosso site ou no site da Presidência da República. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!